Olha, olha, cá está, o Fred Fox, é meu vizinho, ou era? Agora não, mas era meu vizinho. Já vês disse que eu curto Gwen Nelson Freitas? Daí vinha a dancinha, já estava a entrar. Eu gostei de perceber o que é que ele está a dizer, mas não consigo. Mas soa bem. Não percebo nada. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Para receber um algum amigo. Não veja o que é que ele tá! É diferente. É diferente. Eu te amo. É diferente. É diferente. Is telling me something Baby why you are giving me a long thing Why you keep me in pursuit You are killing me softly Baby girl you are killing me softly I confess Baby girl you confess Yes sir Assisa When you come to my place Assisa You want to dance my circle Assisa You want to kill my grace Assisa Menonel sem fretas é um arraidu É mesmo Eu tenho que não sei perceber, mas está lindo, é Nelsen Freitas. O clipe está espetacular, velho. Eu acho que sim, então, amigo. Giro, meu, giro. É Nelsen Freitas, pá. É aquela vibe.